Então vamos fazer o seguinte, conta pra nós, você tem várias histórias ufológicas, conta uma pra que você deixe um gostinho de quero mais e que você possa voltar mais vezes aqui, porque as pessoas ficaram encantadas com o conteúdo que você trouxe hoje, elas estão extremamente impactadas com esse conceito das vidas paralelas, eu vou começar a investigar isso aí agora também, vou me dedicar a esse tema, que eu achei extremamente interessante, então conta, e depois que ele contar o caso ufológico, ele vai tocar a flauta de novo, que é pra vocês aí conseguirem entrar em transe de recuperação interna e cura emocional, tá? Então vamos lá, conta uma experiência ufológica bem marcante, impactante. Então primeiro eu fico muito feliz com quem está ouvindo, assistindo, esse retorno é muito bacana, tanto pra mim quanto para o programa, eu sou uma pessoa que, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu não consigo falar aquilo que eu não tenho experimentado, experienciado, ou que eu conheci de perto. Lá no sul de Minas a gente tem muitas experiências e conheço pessoas, assim, eu não gosto de contar aquilo que, ah, disseram, eu vou lá, vejo quem é a pessoa, investigo, aí sim eu falo. Então eu tenho esse cuidado, esse cuidado comigo. Eu vou, puxa, são tantas histórias, eu vou falar, posso falar duas, que não tem como deixar. Tá bom, vamos lá. É que uma eu vou contar e a outra eu vou mostrar aqui pra vocês, que as pessoas gostam de ver, porque tem muita coisa que fica só no imaginário e às vezes cansa. Eu sei como cansa, porque eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de experiência. Então eu trouxe algo aqui que é muito impactante e a outra eu vou contar. Num dos grupos, eu tenho um evento chamado Reconnect lá no CIT, que é esse evento de dois dias, né, de sexta a domingo. Sexta é o dia que o pessoal chega, a gente faz uma aclimatação à noite, tem uma reunião à noite e vai até domingo na hora do almoço. E num desses encontros, que foi do ano passado, não faz muito tempo, foi o encontro do ano passado, na sexta à noite, tem uma parte lá que eu toco flauta, a gente tem um showzinho, eu toco lá com as pessoas, nessa geodésica, no meio da natureza, né. Aí o que aconteceu, a hora que terminou a reunião, o Igor, o rapaz ali, me chamou. Pai, dá uma olhada aqui. Eu falei com o pessoal, espera um pouquinho aí, né, antes de despedir, era noite, devia ser umas 10 horas da noite. Tinha uma luz parada em cima da geodésica. Um pouco alto, mas parada, piscando. Pum, parada. Pum. Aí igualzinho a gente viu no Lala. Porque a gente foi no Lala, o Laércio já teve aqui também, né. Um detalhe, até o Laércio falou, Celso, traga mais o seu grupo aqui. A gente tá aqui há dois anos, nunca viu nada. Quando vocês vieram, a gente, né, você veio, a gente começou a ver muita coisa. O próprio Lala falou isso uma vez pra gente, né. Aí começou a piscar aquela luz, eu falei, gente, ó, não sei o que é, mas isso é comum acontecer aqui no sítio, né. Tem uma luz parada, piscando. A gente sabe que isso não é helicóptero, não é avião, tudo indica que é uma sonda, uma nave que tá ali dando um sinal pra gente. Então, quem quiser ver, nossa, eu nunca vi, tem pessoas que nunca viram nem luz passar no céu, né. Tem pessoas que já estão acostumadas a ver. Tá, tudo bem, vimos aquela luz lá piscando, beleza. Mas ficou lá, 40 minutos, uma hora, todo mundo foi embora, tranquilo. Aí no sábado, de novo, tem a reunião à noite. Acabou a reunião, eu vou contar, a testemunha tá aqui. Os dois, tava ele, o Igor e o Vitor, né, os dois filhos. Aí a luz lá de novo, na hora que acabou a reunião, piscando. Aí o Igor falou mentalmente, se for verdade mesmo, vocês estão olhando aqui, chama mais alguém pra gente ter prova. Na mesma hora veio a outra luz, puf, puf, ficou duas piscando. Não fez som, né, eu tô fazendo som assim, só pra ilustrar, né. Ficaram as duas luzes, ficou não, ficaram as duas luzes. Uma piscava, a outra piscava. Aí ele me contou isso. Eu falei, galera, hoje tem duas. O Igor me contou isso agora. Então, eles estão aqui. Eu falei assim, eu arrisquei, porque eu senti. Vem que todo mundo, aí nós fizemos uma... Todo mundo deu as mãos, né. Eu falei, então, eu vou falar aqui, olha. Aconteceu isso, o Igor pediu, manifestou imediatamente. Então, vocês estão ouvindo e vendo e compactuando com o que a gente tá fazendo aqui. Isso é um sinal que a gente tá no caminho certo. E creio que vocês estão aqui. Me dê um sinal, a gente tem sensores de luz no sítio. Pum, pum, piscou duas vezes. Piscou, apagou, piscou, apagou. Não tinha ninguém, nada, passando, nada. Todos os sensores. Piscar, apagou, piscou, apagou. Aí o pessoal, muita gente se emocionou, muita gente... Nossa, porque tem gente que quer ver, né. Então, a gente não viu nada assim a mais. Mas a gente teve essa comunicação e esse sinal. Então, eu perguntei, então, vocês já estão aqui junto com a gente. A gente só não tá vendo vocês. É real? Nos deu um sinal. As luzes apagaram, piscaram, apagaram, piscaram duas vezes. Então, isso é comum acontecer coisas assim nos nossos encontros. Tem vários tipos de fenômenos. Mas esse de dar um sinal foi numa turma do ano passado. Eu acho isso muito significativo, apesar de ser simples, né. Não aconteceu nada, né. Não desceu nenhuma nave, nenhum rei, nenhum comandante veio falar com a gente. Mas teve essa sinalização, tá. E agora, o segundo fato que ocorreu, foi com um amigo nosso lá. Celso, no dia seguinte eu encontrei com ele. Celso, as suas amigas vieram aqui. Eu nunca tinha visto esses seres. Nunca tinha visto isso na minha vida. Mas elas falaram que era sua amiga, duas ETs, que ele sonhou com duas ETs. E ele falou, mas isso aqui é um sonho. Ela falou, não. E você vai falar pro Celso que a gente teve aqui e a prova tá aqui. Ela colocou o dedo na testa dele. Põe o dedo na sua testa, guru, por favor. Guru, Ale, é duro ou não? O pessoal em casa, põe o dedo na testa, é duro ou não? É, não tem osso. Ela falou, a prova tá aqui pra você mostrar pra ele e pra você. Tem a foto de um amigo aí, que tá com o rosto meio embaçado. Esse. Ush! Tá aí, a prova, gente. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vi na vida. É um fenômeno raro. Eu embassei o rosto dele pra não ter edificação, obviamente. Apesar que ele autorizou mostrar, mas eu preferi não. Olha o dedo na testa, que ficou o dia inteiro. Ele falou, Celso, o que é isso? Como é que eu vou tirar isso? Eu falei, vai passar, vai passar. Eu não sei quem são essas amigas, tá? Eu tô sendo sincero. Ah, são minhas amigas espirituais. Não, eu não sei quem são, mas elas pediram pra falar. São amigas do Celso e vim aqui e a prova tá aqui. No final do dia já tinha sumido. Mas tá aí uma fotografia, tá? Eu tenho a foto, obviamente, sem. Se um dia vocês quiserem ver, eu mostro pra vocês. Mas ficou um... Parece uma fratura na cabeça. Depois eu posso mandar pra vocês analisar a foto real, tá? Que ali é uma cópia, né? Que eu fiz essa tarja. Tá? Mas tá aí. Foto real. Ele tirou selfie? Não, sim. Self tá aí. Tá simples. Não tem nada. Tá aí, ó. Foto tá aí. E elas falaram. Celso, eu só acreditei porque ela falou que eu vou deixar uma prova porque eu sei que você não vai acreditar depois. Porque ele é teimoso. Ele nunca teve esse tipo de experiência. Eu vou deixar uma prova. Isso eu nunca tinha visto também na minha vida, gente. Então, sempre acontecem fenômenos diferentes comigo. Não são assim, às vezes, não são coisas tão expressivas, tão cheio de luzes, tão cheio de mestres, mas são fenômenos reais. São fatos. Eu gosto de lidar com fatos. Porque eu gosto que as pessoas também entendam que tá aí. As provas estão aí.